As plantações de arroz e soja do Rio Grande do Sul, no ponto de colheita, estão debaixo d'água. Esse produtor desabafa. Porque é triste de ver todo o teu suor, todo o teu trabalho, na hora de só tirar o produto, ser perdido desse jeito. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do país e a perda das lavouras traz preocupação para o consumidor, que continua achando o produto caro, mesmo com o preço ainda estabilizado. Já está caro o arroz. Esses dias está quase 40 reais, agora baixou um pouco. Mas Deus ajuda que vai melhorar. O Rio Grande do Sul é o principal produtor de arroz do Brasil. Mais de 80% da produção de arroz acontece no Rio Grande do Sul. E nesse momento, onde o arroz está no campo, toda essa chuva dificulta a produção do arroz. E mais do que isso, a distribuição desse produto para outras regiões. Com esse tipo de intercorrência do clima, para não ter prejuízos nos supermercados, as negociações com fornecedores ficam acirradas. Nós temos duas grandes regiões do país hoje de produção, Tocantins e o Rio Grande do Sul. Normalmente, quando termina a safra de um estado, começa no outro. E como o Tocantins tem um clima mais equilibrado, a tendência é que não haja essa coisa. Mas a demanda, como um todo, ela aumenta. Então, vai refletir de qualquer forma. Se no Sul, a colheita do arroz é impactada pela chuva, aqui em Goiás, a estiagem interfere no milho safrinha, já que o calor compromete a qualidade do grão. Se a produção for menor do que a esperada, o reflexo disso pode acontecer em diversos produtos, principalmente na carne, já que a base da ração dos animais é o milho. Podemos dizer aí que 80% da produção de milho é feita agora. Então, se a gente tem uma queda nessa produção, consequentemente, a gente vai ter uma outra pressão de oferta nesse sentido, impactando no preço do milho, que é um preço de insumo de produtos pecuários, né? Aves, suínos, bovinos, leite. Então, é uma cadeia. Então, tudo isso pode impactar diretamente no que chega na mesa, principalmente em relação à proteína animal. Frutas e verduras também estão impactando no orçamento. Está caro demais. Tem que comprar uns pouquinhos para não perder. Só do dia a dia mesmo. Mas, pelo menos no que se trata de folhagens, verduras, frutas da estação, a tendência é de queda e estabilidade de agora para frente. Mas agora a tendência, com a estabilização do tempo, é de registrarmos, como já está acontecendo, a queda dos produtos de preço. Estão baratos ainda? Não, mas estão em queda. Por esses próximos 15 dias, vamos ver preço ainda mais barato ainda, né? Mas ainda existem alguns produtos que estão ainda com valores elevados. Entre previsões e a realidade na hora de comprar, dona Iracy conta com a fé. Olha que eu não compro tudo, hein? Porque está caro, minha filha. Só Jesus na causa.